Vamos entrar agora no YouTube também. Facebook. Facebook. Então, boa noite a todos. Eu sou muita emoção começar mais uma live. Vamos aqui acertar dia e horário 25 de abril de 2021. 19h23. Boa noite a todos. Peço licença para entrar na casa de vocês. No asilo inviolável do ser humano. Pedindo licença para entrar na casa de vocês. Eu, Augusto Ramaciotti. Poeta, compositor, produtor fonográfico. Muita honra de participar desse projeto, que é o Projeto Ar. Muitas novidades aí. A canção Luzes Sem Direção ficou pronta, pessoal. Nosso mais novo fonograma ficou pronto. Agora com o clipe também, já pronto. Nós contratamos um estúdio lá em São Paulo. Você que é músico, presta atenção nesse recado que eu vou dar para você agora. Você que é músico. Eu, Augusto Ramaciotti. Poeta, compositor e produtor fonográfico. Vou passar uma dica para você aí. Imperdível. Você que é músico, quer fazer arte, está na batalha aí, acha que não tem jeito, que você não tem recursos para fazer. Você que quer fazer arte, que não quer vender alma ao diabo. Você pode procurar a galera do Grave Online. Pessoal lá do estúdio virtual. Eu quero dar essa dica para você aí, que é músico. Acesse aí no Google agora, Grave Online. Procura o pessoal lá, escreve sua canção, que eles vão fazer um trabalho bacana para vocês aí. E vale a pena o Moisés, a galera toda, o Mau Borelli. Um abraço aqui para você, Moisés. Um abraço aqui para você, Mau Borelli. A galera toda aí do Grave Online. Então, uma honra para mim estar fazendo aí esse trabalho junto com vocês. E eu quero estar aqui dando o meu testemunho que vocês fazem um trabalho fantástico. Tanto na questão da gravação, quanto da masterização, quanto também dos vídeos. Então, esse é o meu recado inicial para vocês aí, do nosso projeto ARC. Vamos ter aí novas três canções com os clipes. Duas inicialmente, que é Luzes Sem Direção e Quantas Mensagens de Amor. E é nesse clima de festa, de euforia, de alegria por essas nossas novas conquistas. Mas, esse novo fonograma que estaremos aí passando para vocês, Luzes Sem Direção, que eu quero estar convocando o meu amigo, nosso intérprete, Márcio Tibor. É isso aí, câmera lenta. Aí fica... E aí, então, é... Fica em alto nível. Efeito especial. Você falou em vídeo. Eu lembrei do pessoal do Grave Online, que é fera mesmo, na produção, gravação, masterização, em geral. E vamos fazer uma câmera lenta aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem. Vou passar aqui o microfone para você dar a sua saudação inicial para o nosso público. Isso. Pessoal, boa noite, hoje vai ser muito especial a live porque nós vamos estar concorrendo com o Oscar Daqui a pouco começa a cerimônia do Oscar, então a gente vai estar junto aí E um recado, pessoal, no Youtube a gente publica mais tarde um pouquinho Então o Facebook e o Instagram estão ao vivo e o Youtube, assim que a gente termina a gente já manda o vídeo lá para vocês, ok? Prossiga aí na apresentação Então pessoal, nós aqui do Projeto Ar estamos brevemente com mais um pornograma aí que é luz sem direção E dessa vez não apenas um pornograma em todas as plataformas digitais como também um vídeo para vocês E com essa alegria, com essa emoção dessa nossa nova realização que eu quero chamar ele Marcos Cusijac, o nosso japa! E aí? Grande garoto, fala aí no seu microfone É, esse que está ligado Tá ligado, dá uma mensagem ao pessoal E hoje o pessoal, boa noite, na pedra Sempre seguir lá as nossas redes sociais As músicas também estão nas plataformas, no Deezer, no Spotify, no Youtube também E ar.blog.br Isso aí, é onde tem tudo Pessoal, hoje nós ficamos de falar sobre aqui a soberania, né? Porque a soberania é como se fosse um ser humano, né? Quando você é criança, quando você é jovem, você tem que pedir permissão dos seus pais Você é menor de idade, você pede permissão dos seus pais A soberania é mais ou menos isso, para explicar para o nosso público do ar, né? Porque a gente fala aqui de improviso e improviso é sempre a melhor inspiração muitas vezes, né? Então, assim, o que é soberania, pessoal? Então, você é menor de idade Você tem soberania? Não Você tem autonomia? Não Você tem uma autodeterminação? Não Você é uma acri? Uma criança Você tem uma criança, você tem que pedir permissão, autorização para os seus pais Então, o país soberano é aquele que virou Adulto Virou adulto Exatamente O país soberano é aquele que virou adulto, que é senhor do seu próprio destino Uma nação soberana é aquela que é adulta, senhora do seu próprio destino E ela vai poder se autodeterminar Então, assim, tão importante, ou mais até, do que a democracia, que é o melhor regime que até hoje, né? A humanidade inventou para decidir Porque nós somos animais políticos, né, Marcio? Como disse Aristóteles Então, como animais políticos, é importante que haja uma democracia para que a maioria, se não todos, possam participar Ou pelo menos todos que queiram participar Então, assim, tão importante quanto a democracia e a soberania Porque um país sem soberania, um povo sem soberania É um povo que não tem capacidade de decidir o seu próprio futuro, o seu próprio destino E é, por exemplo, o que acontece nesse momento com o Brasil Que ele tem a soberania dele mitigada E você, até quero passar a bola para você Você estava falando de um ponto aí que era das empresas que estão A gente estava trocando uma figurinha aqui antes, eu e o Marcio Depois eu quero ouvir a opinião do Marcio também É... Por que que as empresas estão saindo do Brasil, né? Então você lembra das empresas? A Ford Saiu a Sony Vai lembrando aí É, agora vai me faltar aqui Mas eu li que mais duas grandes também Volkswagen, né, parece que está desativando Por que que estão encerrando aí? Mas se você pesquisar aí no Google Nosso objetivo aqui não é de estar passando esse conteúdo aí mais didático Você vai no Google aí, você pesquisa quais as empresas, as grandes empresas Ah, diz que a maior do cimento fechou no Brasil, né? A Ford A Ford fechou lá na Bahia Enfim Então assim, aí você pergunta por que que as empresas estão fechando no Brasil O principal motivo, pessoal, é porque o Brasil deixou de ser um país soberano Hoje o Brasil, né, nesse governo, desgoverno miliciano, né, do Bolsonaro Né, ele tem o slogan, né, que é É... Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né Mas na verdade isso é uma grande falácia, uma grande mentira Porque o Brasil hoje está abaixo de todos, né O Brasil hoje é... Quando eu falava assim, o pessoal não acreditava Eu falava assim, olha, se o Bolsonaro ganhar, o brasileiro vai se tornar uma espécie de leproso mundial Né, lembra quando aconteceu com a... A mesma coisa que quando aconteceu com a Alemanha, né, o alemão Quando, é, o pós-Hitler, quando o Hitler deu roubado O pessoal olhava assim pro alemão, o cara falava que era alemão O pessoal fazia assim, é, dá licença Que era uma espécie de um leproso Então hoje, assim, aconteceu isso com o Brasil Então o Brasil está abaixo de todos Você viu que lá na púpula do clima, né Até o Biden, na hora que o... Foi embora A condoleu sua Harris Quando ele foi falar, né O pessoal foi até embora mesmo, ouviu ele falar Né, o Brasil está tão desmoralizado assim E ele falou lá pro final Entendeu? Então assim, são as notícias que nós ouvimos aí Então voltando pra questão da soberania Por que que uma empresa fecha no Brasil? Porque quando o país é soberano, ele fala assim Olha, você quer vender os produtos no meu país? Você quer? Então é o seguinte Monte sua fábrica aqui Gere emprego aqui no meu país Pague impostos Pague impostos aqui no meu país Sim Porque senão eu vou taxar o seu produto Seu produto vai ficar inviável Esse é o código Né, então assim Aí a multinacional A empresa transnacional Como a Ford Como a Volkswagen Como a de Cimento Etc, etc Como a Sony Ela vem e abre a fábrica aqui Porque ela tá Ela tá É uma empresa multinacional As pessoas comprariam os produtos dela Mas o produto é fabricado aqui O O emprego é daqui Né, aqui É gerado aqui Né, os encargos sociais São pagos aqui Os impostos, enfim Tudo aqui Então assim É Aí quando o país perde a soberania Como é o caso brasileiro Vira uma faixa de terra A ser explorada pelos estrangeiros Né Porque deixou de ser uma nação soberana Você vê que Tudo é feito estrategicamente Por uma mídia Entreguista Que é financiada Por bilionários Entreguistas Porque não tem nenhum projeto de país Não tem nenhum projeto de nação Né, então como eu costumo falar A elite brasileira É o que tem de mais asqueroso no mundo Porque As elites em outros países Tipo o Japão Estados Unidos França São pessoas assim Que não são muito boas De coração Né, se fossem boas De coração Seriam franciscanos Né Não seriam bilionários Né, concorda? Se o cara Ter um coração bom Ele seria um franciscano Não seria? Sim Seria um bilionário Porque ele já não é tão bom assim Apesar de ser vendido Como pessoas Exemplos Mas não são exemplos São exemplos A não serem seguidos Num mundo Vamos dizer assim Ético Digno Né, porque aquela pessoa Pra chegar ali Ela fez N coisas Né, que Uma pessoa de um coração bom Não faria Certo? É, é, é Então assim Você vê que É, é Quando falta Esse projeto De país Por mais rico Que seja um país Como é o caso Brasileiro Porque você sabe Né, cara Essa coisa Muitas vezes O que que faz Um país Né Tem um estudo Que fala Que são nove itens Que faz um país Ser próspero E um país Não ser Não ser próspero Aí vão falando lá Que é o respeito Às leis À pontualidade Né É quando as pessoas Têm vontade De trabalhar E vão enumerando Né Então voltando Para a soberania Pessoal Então o Brasil Hoje Aí quando não tem Soberania Essas empresas Vão fechando As fábricas Aqui no Brasil E vão fazendo Lá E mandam O produto É o produto É importado E o emprego É gerado lá Né Você não tem moral Para reivindicar Nada Porque você Em outro país Na China É Ou porque você Não é nada O Brasil Hoje de Bolsonaro É o que? Um paria internacional Alguns falam que Talvez nem país É mais É Então assim Nós brasileiros Que estamos aqui Temos que lutar Pela nossa soberania Temos que lutar Por um Brasil De um governo Que realmente Defenda os interesses Do Brasil E do povo brasileiro Então assim Então assim Para finalizar Essa minha fala Mas eu quero Passar a bola Para você Antes Para você Falar Essa coisa Do fechamento Das empresas O que eu percebo O que eu percebo E até A gente estava Conversando aqui Antes Que a cada semana Isso é semanal Não é mensal Não Tem notícias Na mídia De empresas Que estão Encerrando as atividades Aqui no Brasil E como isso está Aumentando A cada semana Basta ir acompanhando Os noticiários A questão de emprego Vai Porque as empresas Empregam muitos Brasileiros Então O gráfico De desemprego No Brasil Só tende a aumentar É isso Vamos fazer o nosso Minuto de silêncio Em homenagem Às vítimas Da Covid E depois voltamos A falar aqui De soberania E fazer a nossa live Musical Para a galera Então pessoal Com todo o respeito Eu peço aí A vocês A compreensão Pela gravidade Do momento Que nós passamos Estamos chegando Aí Já passamos A casa Estamos chegando A quase 400 mil mortos Já passamos A casa aí Dos 350 Já estamos chegando A uns 380 E daqui a pouco Estamos chegando A uns 400 mil mortos Abril já é um mês Pior É E Acabou É E Então o quadro Que era visto Então peço a compreensão De vocês Para a gente fazer O nosso minuto De silêncio Em homenagem Às vítimas Da Covid-19 Não é um mês De silêncio De silêncio De silêncio De silêncio De silêncio E aí Humildemente pedimos licença para retornarmos aí à presença de vocês Para continuarmos aí com a nossa live hoje de domingo Vamos aqui conferir 25 de abril de 2021 e agora são 19h39 Vamos retomar aqui o nosso tema que é soberania Nós já vimos que a soberania, um pai sem soberania é igual uma criança Ele não tem autonomia para fazer nada E um povo sem a sua riqueza Ele também é um povo escravizado Quando assim, muitas pessoas Então você tem que entender que esses empresários bilionários Esses 200 bilionários brasileiros Que a gente nem sabe quem são, a maioria Eles têm casas em ilhas particulares, shoppers particulares Andam de helicóptero, de avião, carro blindado Tem escolas próprias Mas a maioria dos filhos estudam fora do país Moram fora do país Eles também só tem negócios aqui no Brasil E moram fora Então assim, não tem, como eu falo No Brasil, só tem projeto de Brasil com luta popular Revolução popular Nunca vai ter um projeto de Brasil com revolução popular Essa que é a verdade Nunca vai ter soberania no Brasil sem revolução popular Ou a população brasileira, ou o povo brasileiro Acorda e vai à luta para defender as cores do Brasil A bandeira brasileira, a riqueza do Brasil O povo brasileiro Ou isso aqui vai ser sempre um território assim explorado por estrangeiros Lembra do saudoso Chico Anísio? A sigla, que o Brasil era só uma sigla Era uma piada lá do saudoso Chico Anísio Brasil, bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando Irão levando Então assim, há muito tempo que essa história é assim Então você vê que Aí eu sempre dou o exemplo Ah não, você está exagerando, você está forçando Não, aqui o atraso sempre venceu Por quê? Aqui tudo é feito com negociadas por cima Você, diferente lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos Eu sempre dou o exemplo da guerra de secessão Teve a independência dos Estados Unidos E o que aconteceu? O norte lutou com o sul E o norte venceu O norte era representar os interesses daquela burguesia ascendente americana Que ela tinha interesse em desenvolver a própria manufatura E acabar com a escravidão Para ter um mercado consumidor interno E fazer uma política protecionista Quanto os produtos da Inglaterra Que era a maior manufatura do mundo na época Era o maior império Estados Unidos não era ainda o maior império do mundo Era a Inglaterra Então Aí o que acontece? O sul era o atraso Então o norte Era as forças do desenvolvimento O sul era as forças do atraso E Entraram em Guerra Civil Guerra Civil Porque o norte Não que o norte queria acabar com a escravidão O sul não queria Queria manter a escravidão O norte queria taxar os produtos ingleses E os produtos estrangeiros Em geral Para proteger a sua indústria Nascente Incipiente O sul queria manter Os produtos no preço baixo E pagando o menos possível De preferência na Inglaterra Porque era a galera do atraso A galera do atraso Era a galera Que quer o povo Na condição de Sermiscravidão De atraso Porque qualquer progresso Para eles é uma ameaça Então assim Quem venceu a guerra de secessão Você lembra? Mas pelo que você contou aí Foi o norte É Foi o norte Foi o norte Mas mesmo assim Depois assassinaram o Abrão Wilco Que foi considerado Os maiores presidentes Lá dos Estados Unidos Então assim A pergunta que não quer calar É o seguinte E se o sul tivesse ganhado? O que seria os Estados Unidos hoje? Na sua opinião Vou passar aqui de surpresa Para o Marcos Cusicac E na sua opinião Marcos O que seria os Estados Unidos hoje Se o sul tivesse ganhado? A palavra é sua Conversão No Brasil Aí ó Menino inteligente Exatamente É Aqui até veio pro Brasil É Você entendeu? Ou seja Se O sul tivesse ganhado Os Estados Unidos Seriam Tão ou mais Atrasados Que o Brasil Aí você fala assim Por que que o Brasil Não é a maior potência do mundo Cara Pelas riquezas que ele tem? Por que aqui O atraso sempre ganhou? O atraso sempre foi adiantado É O atraso sempre ganhou Você vê assim Vou botar o exemplo Do Getúlio Vargas Ele meteu uma bala na cabeça Porque ele era Brasil No coração É Não no coração É Ele com a cabeça Meteu uma bala no coração É Entendeu? É Porque ele era Brasil Ele defendia o Brasil JK também Não pôde se reeleger Inventar o Sempre o esquema da corrupção É É É o esquema da corrupção No Brasil É a mentira que cola Entendeu? É Então eu domino a mídia Você Começa a falar que João é corrupto Que João é corrupto E pronto Uma mentira mil vezes dita Então JK não pôde se candidatar Depois foi assassinado Né Num acidente de carro Que até hoje ninguém explica Né Misterioso acidente de carro Né Fizeram o mesmo com o Jango Né João João Goulart Não É Não Ele foi deposto Né Da presidência Aquele episódio Né Que ele Ele era fazendeiro O Jango Olha como a coisa é É É simbólica no Brasil Ele Ele era fazendeiro Ele foi Taxado de comunista Precisa ver algum fazendeiro comunista? É estranho Se fosse um camponês ainda Não é caralho Mas um fazendeiro Porra Não cola E aí fizeram o que? Na ditadura de 64 Era Para a liberdade A democracia Uma ditadura Para preservar a democracia É igual a essa ditadura Do Miliciano Né Será que o miliciano Que vai preservar a democracia É o miliciano? Então assim São muitos temas Né Márcio Muitos temas E aqui O atraso Sempre ganhou Então assim Você tem Antes mesmo De Getúlio Vargas Você tem Alves Branco O que que queria Alves Branco? Em 1848 Alves Branco Começou a taxar Era assim Você vê que Pô A independência do Brasil Foi uma Negociação por cima Ou seja O Brasil já nasce endividado Né Em libras exterlinas Né Eu acho que era 2 milhões de libras exterlinas Que foi negociação Que era de dívida E de Portugal Que passou Para o Brasil Já que vocês querem Independência Vocês não querem Independência do Brasil Então É Essa dívida aqui De 2 milhões de libras exterlinas Vocês assumem E pronto O Brasil Aí foi uma negociação Por cima A independência do Brasil Aí o que ele fez Aí você vê Que era uma coisa assim Tão escancarada O povo não tinha nem Não tinha nem pudor Nem escondido Então era assim Lá era na época Da manufatura Então você tinha Taxas alfandegárias Taxas alfandegárias Entendeu? Taxas alfandegárias Então era assim Inglaterra pagava 15% De taxas alfandegárias Que era a maior manufatura do mundo Portugal Que era a antiga colônia Pagava 16% Pagava mais do que a Inglaterra Como é que se explica isso? Era a antiga colônia Ele paga mais do que a Inglaterra Para vender o produto dela Aqui no Brasil Cara Isso é independência Então assim E os outros países Pagavam 24% Aí o Alves Branco Falou assim Aí desmascarou a pasta Não Isso não é possível Tem algo errado Tem algo errado Aí quando ele assume Como ele assume O que seria hoje O Ministério da Fazenda Aí ele assume E fala Não tem alguma coisa errada Tudo bem Portugal pagar 16% É a antiga É a antiga matriz Na época do Brasil colônia É a antiga matriz Tudo bem Agora a Inglaterra Por que a Inglaterra Está pagando só 15% Aí subiu De 15% Para 24% Aí o que aconteceu? Ele começou a fazer Uma reserva Para aplicar Na própria manufatura brasileira E buscando A revolução industrial Olha Aqui o nosso Japa Vai saber disso O Aí o que acontece? A Inglaterra Articula Os Entreguistas O Silvério dos Reis O Silvério dos Reis Que é o traidor Da Inconfidência Mineira Que leva Depois Tiradentes Ser crucificado Em praça pública Porque defendia o que? Brasil Na época Um plano de independência E a coroa O traidor O Silvério dos Reis Vai lá E entrega o movimento Então sempre tem um traíra Para atrapalhar É Aí o Tiradentes Foi pitão Assim Articulou A queda De Alves Branco Agora Ele tinha interesse De começar Uma reserva De capital Para a revolução Industrial Industrial Brasileira Em 1848 Sabe quando é que o Japão Começou a revolução industrial? O Japão é uma potência industrial hoje? Já foi, acho que hoje está mais tecnológico, né? Não, continua a potência industrial o Japão Continua Todos os produtos mortos atrasados, né? Continua o Japão Continua a potência tecnológica Industrial Continua a potência Ele começou a revolução industrial O Japão Em 1868 Se Alves Branco Não tivesse sido derrubado O Brasil teria começado A revolução industrial dele 20 anos antes do Japão Com esse tamanho De território Que o Brasil tem O Japão Hoje o que? É Quarta ou quinta economia do mundo Alguma coisa assim Já teve Já teve na terceira, né? É Mas Hoje está aí Quarta ou quinta economia do mundo Japão Primeiro está ali disputando China Estados Unidos Aí vem Os maiores pontos do mundo São no Japão É Então assim É Aí Você viu que não vingou Aí depois Fizeram o que fizeram Com Getúlio Wagner Porque ele defendia Brasil Getúlio Wagner Foi o maior estadista Que teve no Brasil, cara O maior estadista O cara Se você for ver O que ele fez Com a legislação Das mulheres Do voto das mulheres Dos negros Dos sindicatos A série inteira Que ele fez Ele trouxe a CST Para o país Então assim Para não alongar muito Pessoal Então A luta hoje Aí você Chega na história Recente do Brasil O Brasil Estava bombando Ali com a Dilma Rousseff Que foi demonetada Demonizada A Dilma Rousseff Ela terminou O primeiro mandato dela Como recordista De aprovação Ela tinha As 87% De aprovação Mais adentro Que o Lula O Lula tinha 65% E depois Ela foi demonizada Só que na época Do governo Dilma O Brasil Estava bombando O Brasil Atraia Os maiores investimentos Do mundo O país Que mais Atraia recursos De investimento Estrangeiro Pleno emprego Pleno emprego Em dezembro de 2014 Você estava lá O Brasil Só tinha 4,3% Desempregado No capitalismo Isso é pleno emprego Porque até 5% No capitalismo É pleno emprego Sabe por que Mas A reserva Que você falou Não Porque você tem Os empregos temporais Você tem a safra Não tem aqueles empregos temporais De final de ano Quando há um aquecimento Do comércio Você tem aquele emprego De safra Então isso aí É considerado Pleno emprego Porque você tem Atividades econômicas Sazonais Entendeu? É Então aqui no projeto A Você aprende de economia também Então assim Aí quem que interessava Principalmente Aos bilionários De extrema direita Americana E da direita Os bilionários Américanos Interessavam Destruir o Brasil Economicamente Politicamente Faturar em cima Do Brasil Não para o Brasil Porque o Brasil Tinha chegado Com o governo Lula Até a quinta potência Do mundo Subiu Então veja bem Se tivesse resistência Popular Vamos fazer aqui Na história Não tem si Vamos supor Que o povo Aquele pessoal Que saiu Igual um retardado Mental De amarelinho Fazendo aquela dancinha Tu 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 Não fosse A população brasileira Não tivesse sido Imbecilizada Tivesse consciência De tudo O que eu estou falando aqui Não aceitamos Governo Dilma Defende nossos interesses Precisamos até De mais direitos E isso e aquilo O povo fosse para a rua Para lutar Para manter o governo Dilma Onde é que o Brasil Estaria hoje? Muito melhor Do que o Estado Miserávelmente O que? Terceira potência do mundo? Se radicalizasse ainda As pautas do governo Feitista Fosse para a rua Consciente Com suas bandeiras Suas reivindicações O Brasil hoje Estaria crescendo A potência do mundo Existe um plano De infraestrutura Que estava Já tudo Então assim É Eu estou falando Do mínimo Do mínimo Se tivesse apoio popular Ali Ao governo E uma Agora Também Precisa De uma vanguarda Conscientizando o povo Então faltou isso também Faltou isso também Faltou ter lideranças Para Fazer esse processo De mobilização Você não pode culpar o povo O povo O povo é sempre a vítima Nunca é A culpada Então assim Faltou ali uma liderança Faltou um Brizola Por exemplo Um Brizola Como no governo Lá de Jango Que o pessoal Os militares A direitos Americanos Não queria que ele Tomasse posse Quando O Jânio Quadros É Renuncia Eles não queriam Aí o Brizola Fez todo o movimento Pela legalidade Para E acabou Que o Jango Conseguiu Tomar posse E depois Ele é Derrubado Você sabe que É uma história Muito interessante Para a gente Finalizar por hoje Mostrando Por que Que o Brasil É uma criança Ainda No mundo Não chegou A fase adulta Não é um país soberano Não é uma nação soberana Você está entendendo Por que Que o Brasil Aí você de casa Passa seus comentários O Brasil Já chegou Na fase adulta Ou ainda é uma criança Né É um país soberano Ou não Na sua avaliação E é importante Que o Brasil Seja um país soberano Adulto Ou não Né Então Há Depoimentos Oculares Né De testemunhas Oculares Que chegaram lá O general Que falava Antes Que ia Defender Para o pessoal Entender Que o general Também não é santo Todo respeito A os militares A carreira militar Ninguém está falando Mal aqui De militar Está falando Que não existe Não é porque Que é militar É santo E nem porque É militar É bandido É nem uma coisa Nem outra É um ser humano Como o outro Qualquer Você lembra Dessa frase Do Macri Que foi o ministro Do trabalho Do Colos Eu lembro do Macri Mas é uma frase Ele falou Imestível Aí ele falou Que o cachorro Ele foi prego Ele foi Só uma curiosidade Que foi nosso público Ele foi prego A mulher dele Usando um carro oficial Para transportar o cachorro O cachorrinho do casal Para ir para o veterinário Aí fizeram a denúncia Que ele estava Utilizando a máquina pública Para fins Privados Individamente E tal Ele falou Não, mas o cachorro É um ser humano Como um outro qualquer Então assim O militar É um ser humano Como um outro qualquer Você tem uma piada Do cara Que era aluno Do colégio militar No tempo da ditadura militar Você vê que tem ninguém Corajoso e doido O cara chegou E falou assim Não, militar Só sabe fazer Três coisas O cara Interrompeu O aluno do professor E falou assim Militar Só sabe fazer Três coisas Dar tiro Caval Colaborar Que subiu Em árvore Aí foi expulso Do colégio Então assim Militar É um ser humano Como um outro qualquer Entendeu? Aí chegou lá Esse mesmo militar Que tinha falado Dava pronunciamento Que ia defender O pujango E a constituição Do Brasil Chega os americanos Isso aqui Está tudo provado Isso aqui São fatos Entendeu? Máfio Máfio Não são ilações Chega A galera lá Da máfia americana Infeliz Tem os órgãos dele Mas tem a máfia É Tem os mafiosos Os que fazem aquele serviço sujo Tipo O nosso ex-ministro Ex-juiz E ex-ministro Da justiça O Sérgio Moro É um elemento Dessa Dessa Desse favorecimento Dos interesses americanos Então Chega O Esses elementos Aí Não sei se da CIA Do FBI Da DIA Ou agentes Não vinculados A nenhuma Entidade Oficialmente Para aqueles assuntos Oficiosos Aí chegam lá Com duas maletas Por uma questão De segurança O militar Que estava ali Fazendo a checagem Ali na portaria Na passagem Abre as malas Eram duas maletas De dólares Cheias de dólares Né? E aí ele entra A mala Fica E aquele general Que tinha dito Que Dependeria O governo Jango É o que declara Que Jango Estava fora Do país E ele se encontrava Dentro do país E aí o presidente Do Congresso Nacional Declara Vaga A presidência Chama a sessão Interrompa Ele chama A ordem Falando que A presidência Estava vaga E aí tem O que ele Célibre discurso De um deputado Então Né? Tinha Arena E o MDB Um deputado Do MDB Que pede a palavra Que deputado Era esse? Pessoal de casa Aí Que deputado Era esse? Tancredo Neves Tancredo Neves Velha palavra Ele faz aquele discurso Canalhas 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 E Mas mesmo assim Né? Entra pra história aí Né? Denunciando Aquela farsa Canalista Porque São poucos Aqueles Que tem coragem Né? Na hora H De fazer O que tem que ser feito Né? Se manifestar A maioria Fica com medo Né? Então Palmas aí Para o saudoso Tancredo Neves Era um camarada Que Né? Chegou à presidência Né? Que faleceu Muita gente acredita Que foi Armação Mas parece que foi só Uma infecção bacteriana No hospital Que é uma coisa comum Também Morreu mesmo Né? Mas tem sempre a lenda Né? Morreu Não morreu Morte morrida Morte morrida Morte matada Enfim Essa polêmica aí Então assim Para finalizar É Aí você vê o que Que derrubaram A Dilma E hoje Cara A estimativa É que só para voltar O que era A Dilma 20 e 30 anos Ou seja Nós vamos ter que caminhar 20 Estava tão ruim Lá com a Dilma Que nós vamos ter Que voltamos No tempo E vamos ter Que remar 20 e 30 anos Para chegar O que estava Lá na Dilma Então você vê Então você vê Que o estrago Foi pequeno Ou grande Fala aí Foi grande Já voltaram Para o início Da Da Pobos Crição É Exatamente Então pessoal Vamos fazer música É Vamos Vamos lá Então pessoal A mensagem de hoje Foi Soberania É fundamental Nós temos que lutar Pela soberania E se não houver Povo na rua Não vai ter soberania Pessoal vamos de música aí Certo Pessoal agradecer A todos que estão assistindo A gente está Acompanhando aqui O movimento ali Obrigado Divulguem O nosso trabalho Todo domingo Estaremos aqui 19 horas 19 e 30 Nesse horário assim Iniciando E vamos de música Para vocês Alberto Neme É meu amigo Souza Igor Bacana Galera Prestigeando a gente aí Obrigado a todos Uma boa noite Vamos de Raízes Vegetais Quem já sabe Pode cantar com a gente Quem não sabe Vá a qualquer Plataforma digital Música Um caminho para o sol E conta Vá a qualquer A raizão encontra passagem, o concreto tomou seu lugar Sobre as anelhas da cidade, o corpo esmola as sombras O verso bobo atordoa, o transeunte Que passa sobre essa gente Das raízes vegetais ou brumos minerais Fazendo cinza, mais cinza Fazendo cinza, mais cinza Fazendo cinza, mais cinza Meu tempo, alguns segundos Nessa tramecia alucinada A cada passo, tem as abertas do tempo O para-brisa do seu carro, passa por mim Vejo você, um segundo Parece real, a transparência do vida A transparência da vida A transparência da vida A transparência da vida E a hora, a hora nunca espera O para-brisa do seu carro, passa por mim Vejo você, um segundo Parece real, a transparência do mundo Parece real, a transparência do vindo A transparência da vida A transparência da vida A transparência da vida A raiz nos veja mais Ou sem parar Ou para longe As pessoas parecem fixas no chão e fazem do cinza mais cinza. No concreto, as pessoas contadas esperam a hora e a hora nunca espera. Fazem do cinza mais cinza. 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 Augusto é percussão e focais também Tá só aí, ó Em breve ele vai tá cantando a música pra vocês Pode aguardar Ah, dos sonhos que você me falou Aprendi um que não consigo esquecer Aprender Oh, das coisas que a vida me ensinou Aprendi que o melhor que posso fazer Aprendi 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 Viver Viver A um boneque despachado Vem cadernão Um jeito especial Ainda tem nós Mais Poesia Música Essa esperança Criança De felicidade Música Essa esperança Criança De felicidade Música 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 Que a esperança De dias melhores Sejam sempre presentes Na vida de cada um de vocês Tudo vai passar Pode saber Um Caminho para o Sol Vem comigo nessa noite de domingo Banda lá Ah, ah, ah Ah, ah, vai fazer o melhor de você Ah, ah, ah Vai fazer o que quer de você Uma estrela brilha no chão E o vento a cantar Um Caminho para o Sol Um começo No ar Vai fazer o melhor de você Ah, ah, ah Vai fazer o que quer de você Uma estrela brilha no chão E o tempo a cantar Um Caminho para o Sol Um começo No ar Por mais que eu sinta Por mais que eu faça Nada muda no tempo As cores do mundo O que muda no espaço As cores do tempo Por mais que eu sinta Por mais que eu faça Nada muda no tempo As formas de amar As cores do tempo As ondas do mar Ah, 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 ah Vai fazer o melhor de você Ah, ah, ah Vai fazer o que quer de você Ah, ah, ah Vai fazer o melhor de você Ah, ah, ah Vai fazer o que quer de você Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vai fazer o melhor de você Ah E do próximo fonograma Da próxima música que estaremos lançando Em todas as plataformas E O clipe ficou demais O pessoal lá de São Paulo conseguiu Encaixar a história ali Da música Ficou lindo Ficou Eu acho que Não vou dizer o dia que vai estrear Mas No ar.blog.br Aqui na nossa live Nós falaremos Ó Dia tal Estará disponível E você aí Que está agora nos assistindo Que tem uma galera aqui assistindo A gente Vamos dar uma olhada aqui Quer falar? Fala aqui no rock Tem uma galera aí Assistindo a gente aí Um público formidável Cara Aqui ó E no Facebook também Então você que está assistindo a gente Vê lá O Ar.blog.br Não Se inscreve lá no nosso YouTube Ah, se inscreve no YouTube, claro No nosso canal Porque você vai Só vai ter lá no YouTube O nosso clipe Luzes sem direção Em breve nós estaremos lançando esse clipe Ficou muito legal Vou passar aqui pro Pro Marcos E aí, mano O que você achou do clipe? Ficou muito bom Eu vendei muito carinho Foi um trabalho muito bonito Porque eu acho que o pessoal vai gostar Tem a letra lá também Pra acompanhar Ah, legal Ficou bastante legal Então é uma história Essa música é uma história De Pela madrugada Vou sem direção Então vai contando E é uma música muito bonita Muito dançante Vai contando a história De uma pessoa Seja homem Seja mulher Porque agora isso aí Não importa O sujeito É sempre Rapaz, eu tô muito feliz Porque é o primeiro videoclipe Das músicas Então assim Tá nascendo E aí é muito legal Porque É uma pessoa Um sujeito Homem ou mulher Outran Seja lá o que for Que tá na noite A gente pode falar a palavra Na caça Na caça Tá buscando O amor O encontro E o clipe ficou Assim Aquela coisa de Tudo Tem tudo pra dar errado Né Porque você sabe Que na noite É difícil dar certo Eu quero dar um testemunho Quero dar um testemunho É No clipe Vocês É Não sei se você O que eu vou falar agora No clipe Vocês vão ver A época Que podia todo mundo Ir numa boate Ir dançar Pessoal paquerando Então tudo isso Tá no clipe Coisas que a gente sabe Devido a pandemia Atualmente a gente Não tá podendo fazer Então Quando a gente assiste Aquilo ali Parece uma dica Tipo assim Você viaja Naquela época Boa da vida É isso Aquela época gostosa Né cara Eu lembro assim Que eu não Eu Eu não era Meu esquema De azaração A música O tema É azaração Né Certo Essa coisa gostosa Da azaração Agora quem tá na época Da azaração É o nosso amigo Aí Marcos Tá azarando muito Fala pra galera Aí Não Fala 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 Sossegado Então assim Lembra que eu viajava Cara Aí Eu ia pras boates Né Eu 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 Viajava pra Brasília Muito Na condição de advogado Aí ia pras boates Lá Do Pia 21 E tal E viajava pra outros estados Porque aqui no nosso dia a dia Quase não tem muito tempo E a gente sai mais acompanhado Né A partir de uma certa De uma certa idade Né Mas quando você é mais novo Você realmente Sai nessa Nessa Então tem a coisa gostosa Essa música Tem a coisa gostosa Da azaração Né E E E o final feliz Né Um final feliz Que todo mundo usa Que é assim Aquela coisa da azaração Que tem tudo pra dar errado Né Porque você sai com seus amigos As meninas saem com as amigas dela E As As meninas querem sair pra se divertir Pra dançar Não é pra azarar E os caras tão afim de azarar Então assim Tem tudo pra dar errado E a canção Dá certo Isso E tem um final feliz Um final feliz É Então o clipe é muito bacana Pessoal Quero convidar vocês A se inscreverem lá no canal Augusto Ramaciosi no Youtube Se inscrevam Que vocês em breve Vão poder estar curtindo Esse vídeo Que só vai ter lá No nosso canal no Youtube A gente vai divulgar No Instagram No No Facebook Mas só vai ter lá No nosso canal no Youtube Na verdade eu vou dar play aqui agora Já vou mandar agora Não Só no Youtube Pessoal Esperem Calma Respira fundo Respira três vezes Nós vamos avisar aqui Acho que é questão de semanas E aí vai estar Tudo lindo e maravilhoso Vocês vão poder Baixar o clipe E divulgar a vontade Ok E vai estar em todas as plataformas digitais também A música E vamos estar cantando aqui também Em primeira mão Ao vivo Aqui na voz do nosso Grande Império Aprendido Ele O gigante Marcio Diego Eu quero ouvir a gente cantar agora Contos de um Aprendiz Viva e veja agora Volta e veja outra hora De fronte e vejo algo Volto minhas costas e vejo algo Tornal no meio de fronte e vejo o fim para trás E vejo o fim para trás e vejo outra coisa Pois há caminho e sigo esta cena Das veredas só se brilha uma A minha poesia canta a vida Na praza fazendo amigos, nos versos acompanheira O pão já é bendito, vale até uma oração Se a pão me vem se calar na reza Ao caminho nos obrigar um milhão de contos Como se a cada momento me torna um aprendiz Ioi, 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 i Caminho e sigo é esta senda Nas veredas só se brilha o mar A minha poesia canta a vida Na praça fazendo amigos, nos versos acompanhei Caminho e sigo é esta senda Nas veredas só se brilha o mar A minha poesia canta a vida Na praça fazendo amigos, nos versos acompanhei Caminho e sigo é esta senda Nas veredas só se brilha o mar A minha poesia canta a vida Na praça fazendo amigos, nos versos acompanhei Mais um pouquinho de ar É isso pessoal Esse é o reggae Em breve numa versão internacional Para a arte Para a arte Aquela tarde quente Caiu Seu olhar no meu Para raios Seu olhar no meu Seu olhar no meu Seu olhar no meu Seu olhar no meu Seu olhar emrepresented Seu olhar no meu Vai eu cair Seu olhar azul Seu olhar no meu Gente, meu, gente Seu olhar azul Seu olhar no meu 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 Seu olhar azul Um caminho pro sol Um caminho pro sol Está em todas as plataformas digitais Apple Music, Deezer, Spotify Clica lá Vocês que tem aí já as plataformas Inclusive no Youtube Façam a busca, um caminho pro sol Tem um álbum completo E lá vocês vão poder curtir Para raios Essa música que a gente acabou De tocar E também Ventos e Versos Vamos fazer pessoal Ventos e Versos Lá nas plataformas Está na voz de Ventos e Versos Deu o que eu Exclusivamente Rapaz, a última música Que deu o que eu Deu essa chance De gravar no Estúdio Som BR Em 2002 Está lá disponível Para você Essa realidade E agora na voz de Márcio Tia Bo Ventos e Versos Com a banda A Todos nós Com a banda A Augusto vai cantar também Não é mesmo Ele fica ali Disfarçando Na hora certa Ele Vem junto Ventos e Versos Vou seguindo Entre Ventos e Versos Um caminho partido Onde a voz do vento Resfala em sombras Partido em mil pedaços De que porta a palavra dita Se a boca não servir para beijar E que porta quantos beijos Calem na boca Se a palavra não souber expressar O amor E que vale as flores Que se vê Se nos seus olhos Não há brilho E nem E que vale o som Da canção Se não souber Frutuar No som do seu Coração Entre Ventos e Versos Eu susporo Palavras do céu No céu e escrevo versos com as estrelas O azul que moldura o verso Vou seguindo entre ventos e versos Um caminho pro sol E por que não dizer que um sorriso Vale mais que um diamante? O que importa a palavra é tinta? Se a boca não servir para beijar De que volta quantos beijos cabem na boca Se a palavra não souber expressar o amor 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 Fiquem com a música popular brasileira E fiquem com todo o nosso amor Para vocês Estou só acenando aqui com o nosso público Isso Muito obrigado pela audiência Pessoal Isso Quando termina aqui A gente fica olhando Quem assistiu Demais Vamos de uma música? Vamos de música aí Rapaz, a sombra das flores A sombra das flores Cadê o cachixi? É, o cachixi Essa música, ela perde Cadê o cachixi? Olha ele aqui Esses são os efeitos especiais Perpulsivos de Augusto Lurama A sombra das folhas O melhor caminho E os poucos caminhos Que ainda restam Restam O final do século Deito a sombra das folhas E a cada dia Morrem mais folhas Se não sobrarem Mais folhas O final do século Mene, eu sinto o sonho Não há calor Mene, eu sinto o sonho Nem começou Baby, é bom lembrar O que passou Passou Baby, a cada guerra Quem morre é você Nada quer o além do passar Imagino Imagino Sem nada Pergunha Sem o outro Recomeçar E até explicar Tantos trofes Os tempos Que fica No brilho escuro De seu lugar Folhas secas Folhas secas No chão A aurora Que luta Por um arrebol A sombra Sombra das folhas Que brilhou A cada Piscada Do sol Mene, eu sinto o sonho Nem começou Não acabou Mene, eu sinto o sonho Nem começou Baby, é bom lembrar O que passou Passou Baby, a cada guerra Quem morre é você Nada quer o além do passar Imagino Imagino Ser Nada Termina Sem o outro Recomeçar Tento explicar Tantos trofes Tento explicar O brilho escuro Do seu olhar Olhas secas Olhas secas No chão A aurora Que luta Por um arrebol A sombra Sombra Das folhas Que brilhou A cada Piscada Do sol Nada Quero Além Do passar Imagino Imagino Ser Nada Termina Sem o outro Recomeçar Tento explicar O brilho escuro Do seu olhar Olhas secas Olhas secas No chão A aurora Que luta Por um arrebol A sombra Sombra Das folhas Que brilham A cada Piscada Do sol Do sol Do sol Do sol Do sol Da A cada Piscada Imprudendo Eu sempre fico pesquisando, a gente fica olhando lá as plataformas, as músicas, de forma que a gente busca e tal, e aí eu fui digitar Eu Te Amo Tanto, que é uma das faixas também do CD Um Caminho para o Sol, e é um nome muito comum, popular, e tem, claro, outras músicas de outros artistas com esse mesmo nome, mas me chamou a atenção que eu fui ver que Roberto Carlos tem uma música Eu Te Amo Tanto, também, aí eu falei Caramba, é um aumento, Carlos, mas legal, e estamos lá entre os outros artistas, basta buscar nas plataformas, digita lá o nome da música ou o nome Um Caminho para o Sol, você pode buscar por Augusto Ramaciotti também, Um Caminho para o Sol, e você vai encontrar. E nós vamos tocar agora Eu Te Amo Tanto, feita por Augusto Ramaciotti, que não confunda, hein? Eu Te Amo Tanto, que mesmo anoitecendo aí, eu te amo tanto, que mesmo anoitecendo aí, eu te amo tanto, ainda brilho sol, eu te amo tanto, que mesmo no outono, vejo flores no pomar, é tanto amor, gente e viagem, que quando vem a chuva, em cada pingo da chuva, que o seu corpo irá beijar, eu te amo tanto, e nem venha sem me deixar, que a mesa já tá posta, só falta o seu sorriso, A hora de jantar, não esqueça da promessa, não esqueça da promessa, de me fazer feliz, para todos sempre, E nem venha sem me deixar, que a mesa já tá posta, só falta o seu sorriso, Só falta o seu sorriso, na hora do jantar, não esqueça da promessa, de me fazer feliz, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre, Não esqueça da promessa, para todos sempre, para todos sempre, me amar, É isso aí, eu te amo tanto, da voz de Maru, seu terror, esse é o projeto A na banda A, Rapaz, o maestro tá inspirando, é bom, finalizou, hein? Olha só, é assim, tudo está bem? Tudo está bem, tudo está bem, tá bem? Então nós vamos de tudo está bem, play key, Dançante, hein? Nesse swing, nessa batida, vamos mexer esse talento aí, pessoal, nesse domingão, Tudo vai bem, vamos fingir que tudo está bem, E a casa de gente mora nossa, toda grana entra e sopa, tudo está bem, E a casa de gente mora nossa, toda grana entra e sopa, tudo está bem, Que meu trabalho é meu prazer, que você já é, Que sempre sonhou, nós sempre sonhou, nós sempre sonhou, nós sempre sonhou, Nossa casa de praia, nossos filhos e amigos Tudo vai bem, vamos sentir que tudo está bem Já sabemos viver só um presente Seu sorriso já é um mês passado E apesar dos nossos problemas, já sabemos viver Se vem de bom, se vem de bom, se vem de bom Minha roupa não é minha alegria e a felicidade Vem de dentro, vem de dentro, vem de dentro Tudo vai bem, vamos fingir que tudo está bem Tudo está bem Tudo está bem Vamos fingir que tudo está bem Meu amor Essa é a Banda A Semana passada a gente falou tanto do forró Fazendo lives com a gente Pessoal, espera mais um pouquinho Vamos nos reinventando E em breve nós vamos nos encontrar em todos os pobres Se Deus quiser É isso aí Então vamos para o Morena Sol Vamos para o Morena Sol Na hora de ser uma proximidade Vamos nos reunir Mais uma espelhação Então vamos nos reunir 3 hst кv Morena, vim pra te chamar Vem do quarto, morena A saudade da estrada vai no peito Desejo de te encontrar Vem comigo, morena Vem comigo dançar, vem Já é hora de namorar A chama, o lençol O amor vem nos convidar Morena, sol, quero te amar Morena, sol, quero te amar Quando chego, morena A coelha da estrada traz no vento Desejo de te encontrar Vem comigo, morena Vem comigo dançar, vem Já é tempo de se viver O sol, o mar O verão vem nos convidar Morena, vim pra te chamar Morena, vim pra te chamar Quando parto, morena A saudade da estrada vai no peito Desejo de te encontrar Vem comigo, morena Vem comigo dançar, vem Já é hora de namorar Já é hora de namorar A chama, o lençol O amor vem nos convidar Morena, sol, quero te amar 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 Uhul! É muito amor Muito amor nessa vida, pessoal Um beijo para todo mundo aí que está nos assistindo Obrigado É muito importante para a gente E vamos lá no Youtube, pessoal Todo mundo que está aí no Facebook Que já curte o canal do Facebook, do Instagram Vai lá no Youtube Procura lá Augusto Armaciotti Ar, Projeto Ar E dá um inscrever-se Para se inscrever, para assistir Dois tê de casa e dois tê de tatu Isso Não tem erro É fácil Italiano é Ramaciotti Isso Se você for também no blog, ar.blog.br Lá tem todos os caminhos para você chegar Pessoal, agora nós vamos tocar falando de você Se não mais novela, há nios na floresta E se o peixe a flor, não paira mais no lugar Se não mais deixaram, marcas a citar tem exito Se não forem raros, os dias tem exito Falando de você Falando de mim Sem qualquer razão Qualquer razão assim Falando de você Falando de mim Sem qualquer razão Qualquer canção assim Eu e a lua Dançando no mar Eu canto cantigas Cantigas de amar Eu e a lua Dançando no mar Eu canto pra ela Cantigas de amar O resto de nossas vidas Só uma coisa me interessa O resto de nossas vidas Pelo resto do dia Pelo dia de estar Pelo resto do dia Pelo dia de estar Eu e a lua Dançando no mar Eu e a lua Eu canto cantigas Cantigas de amar Eu e a lua Dançando no mar Eu canto pra ela Cantigas de amar Falando de você Falando de mim Sem qualquer razão Qualquer razão assim Falando de você Falando de mim Sem qualquer razão Qualquer canção assim Falando de você Falando de mim Sem qualquer razão Qualquer canção assim Falando de você Falando de mim Sem qualquer razão Qualquer canção assim Para terminar, o domingo com o alto astral aí, pessoal, jogando para cima, mas sempre com uma mensagem de amor, que é, acho que, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. O amor, o que falar do amor, né? Fala, poeta, fala um pouco, fala um pouco sobre o amor, diga aí. O amor é aquilo que encanta a alma, né? É aquilo que dá a luz, a escuridão, é a luz do fim do túnel, é aquilo que faz o ser humano ser humano, né? É o amor que vem sendo perseguido pela humanidade desde os primórdios, né? Você vê que toda religião, a base é o amor, né? O amor ao próximo. Perseguido em duplo sentido? Perseguido de quererem acabar e perseguido porque todo mundo busca? Não, assim, é, eu acho que há uma, há uma incompreensão, né? Porque se você for pegar em Hobbes, você vê lá um lobo, o homem é o lobo do homem, né? Você coloca o homem como o vilão do homem. Mas será que existiria, como imaginaram os primórdios, né? Por causa das cavernas. Tem um grupo ali de humanos, né? De homo sapiens. Será que não houvesse amor que estariam, que estariam unidos ali? Você vê que tem um amor, independentemente até da racionalidade, né? Dos animais ali. O que que une um grupo? Você vê que o que mantém isso aqui, é isso que eu pensei. Não é? Então você vê que... Poder não chamar de amor. Não é? Você vê que ali... Um apreço, um... Um luta pela vida do outro, salva a vida do outro. Um depende da vida do outro, né? Porque são seres sociais, né? Você já teve um cachorro? Já. Você vê que é um animal carente, né, cara? Sim. Mas um animal carente que vive para receber amor e para dar amor, né? Então, assim... É... Isso aí é o que une as pessoas. Então você vê que esse amor ao próximo, antes mesmo da gente saber falar, já existia, né? Porque o amor é o quê? Não vai cuidar do outro, proteger o outro, zelar pelo outro. Então você vê que já existia. Antes da gente falar, a gente já amava, né? Antes de escrever, antes de falar. Exatamente. Então, é... E você vê, nas religiões, foi a base de toda religião. Seja o cristianismo, seja o islamismo, seja o budismo, né? Qualquer... As religiões... Protestantes. Protestantes, enfim, evangélicas. Tudo é o amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Uma lei. Não é? Então você vê que o amor é o que realmente... É aquela... Você vê que tem naquele que até o Renato Russo botou, né? Ah, aquele puxou. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Aí ele vê naquele vocal dele. É só o amor... É só o amor... Que conhece o que é verdade... E vai, né, cara? Vamos deixar a nossa mensagem para o amor? Vamos falar de amor agora. E eu quero que você comece pra gente. Vamos sempre. Essa vai para quem, da mesma forma que apareceu, desapareceu na minha vida. Essa vai para quem já fez o sol brilhar. Quando antes só havia uma noite escura. Essa vai para quem já mandei mais de mil mensagens de amor sem obter resposta. Bota as mensagens de amor cabendo o seu celular Se o torpeiro explode no meu peito Se o que era assim me levantar é Se o torpeiro explode no meu peito Se o torpeiro explode no meu peito Se o torpeiro explode no meu peito Se o que era a presença virou solidão Fala pra mim celular Bota as mensagens de amor ainda vou mandar Fala pra mim, amor Bota as mensagens de amor ainda vou mandar Fala pra mim, amor Quantas mensagens de amor ainda vou mandar Eu caminho e não te encontro Sigo os seus passos, não posso parar Não, não, não Eu caminho e não te encontro Sigo os seus passos, não posso parar Fala pra mim, celular Quantas mensagens de amor ainda vou mandar Fala pra mim, celular Quantas mensagens de amor ainda vou mandar E a semana que vem seja uma semana excelente, espetacular, brilhante, com muito amor no coração. Envie pelo celular as mensagens de amor, com todo mundo feliz. Vou mandar Vou mandar Um beijo no coração Obrigado E até a próxima Até pessoal Beijo no coração Aqui foi E aí E aí E aí E aí